Sejam bem-vindos ao Deixa! A cada episódio eu vou testar uma receita de um criador de conteúdo diferente E o episódio de hoje é qual, Luca? Fica olhando aí, hein? Continua olhando Agora olha pra câmera e faz assim, ó Agora olha pra lá de novo, finge que ele tá lindo Vou fazer... Uma colher de uma farinha Dois ovos Dois ovos Uma colher de chá de fermento químico Ó, ele vai misturar ali o fermento com a farinha devagar pra não sujar E eu vou bater os ovos aqui Açúcar Um pouquinho de leite Lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo Ó, pega um funil com esse negócio que eu esqueci, amor Um pote de ketchup E vamos lá, Luca Aê Devagar, devagar, devagar Calma aí Deixa cair Fogo, frigideira, se possível antiaderente Ó, Luca, agora o que a gente vai fazer? Bota no... Começou a subir a bolinha? Você vira, que tá no ponto ideal Aí você vira com uma colher, ó Pode botar mais Chega? Não, mais Deixa o tamanho dessa aqui, ó Não, isso Só bota no meio assim, ó Só aperta aqui no meio Que já vai, ela expande, ó Meu pãozinho Ó, a Luquita tá comendo com... Nutella E eu vou botar mel É como se fosse um cereal, né? Eu não tenho maple syrup Vai mel mesmo Mas aí você pode comer com o que você quiser Botar só na metade? Porque a Luquita tá comendo com Nutella Vamos ver se ficou bom O Luca já sabe, né? Hummm... Então se você quiser mandar perguntas Participar e ter a chance de aparecer nos nossos vídeos É só se inscrever Te vejo na próxima porque Eu fui!